Estamos de volta direto dos estúdios aqui da B3, na capital paulista, com informações do mercado de café. A Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, havia divulgado o seu prazo final para a entrega do relatório de armazéns de café privados aqui no país. Só que esse relatório chegou muito pouco para a Conab e eles resolveram estender esse prazo agora até a próxima sexta-feira, dia 21 de abril. Os formulários preenchidos por indústrias, cooperativas, associações e armazenadores de café já estão chegando até a Conab. Só que agora a companhia acredita que mais integrantes do mercado poderão participar dessa pesquisa dos estoques privados aqui do Brasil do café. As informações devem ter como data de referência a posição dos estoques no dia 31 de março de 2017, mas considerando apenas a safra 15-16. Os produtores da nova safra não devem colocar isso nos estoques privados aqui do Brasil.